E aí pessoal, uma série com vocês, bem-vindos, eu sou o Emanuel, eu falo com você, eu sou o Matheus. No vídeo de hoje eu vou mostrar falando que seria a assistir hoje, hoje eu vou mostrar falando de Blockbuster. Então pra saber tudo sobre essa série, fique no vídeo até o final com a avisando de deixar aquele like, também se inscreva no canal e bora aí pra série. Bom pessoal, hoje eu vou mostrar falando de Blockbuster, é uma série bem recente, ela é de 2022, tem mais ou menos 20 minutos pro episódio, é uma série de comédia. A série fala sobre o gerente da última Blockbuster, luta para manter a loja aberta e os funcionários felizes, em meio a concorrência e seus próprios sentimentos. Bom pessoal, então a série é uma série bem simples, vou ser vencedor aqui pra vocês, é uma série, não é uma das melhores séries que eu assisti, mas é uma série bem simples. Ela vai crescendo ao longo dos episódios, então dá uma chance de mais de um episódio pra ela, mas é uma série que ela é aquela série assim, tô jantando, tô almoçando, tô fazendo alguma outra coisa e quer assistir uma série light, uma série bem levezinha, é uma série boa pra isso. Não é aquela série que tu vai ficar preso ali assistindo o tempo inteiro, então é uma série bem mais light, é uma série que tu não precisa focar muito pra entender a história, ela vai se auto-contando sozinha. Ela não foi muito bem nas críticas pessoal, realmente ela não teve uma crítica muito positiva, mas também não foi 100% horrível, então é uma série mediana, essa série aí. Ela conta também a história assim, do último blockbuster, pra quem não conhece o blockbuster, era uma grande rede de locadoras de filmes, né pessoal, e daí aconteceu o que que veio aos canais de streaming, e mataram alugar filme, né, então você hoje em dia não aluga mais filme, não vai ter uma locadora alugar filme, por esses motivos, porque eles eram uma empresa enorme, uma empresa que faturava muito dinheiro, e por causa desse streaming, ela acabou sendo, entrou em falência. Então eles fazem uma sátira em cima disso, pegando o gerente da última blockbuster aberta nos Estados Unidos. E com isso é um pouco de comédia, é legal, é divertido, e ela é bem leve. Os atores, tem alguns atores desconhecidos, então até os atores são bons, só que eu acho que eles forçaram algumas coisas, os pontos a mais ali, do que eles deviam estar forçando. Eu acho que as peças são um pouco forçadas, eu acho que eles não precisavam disso pra trazer uma série boa aí. Talvez falta um pouquinho de conteúdo, eu acho que só jogar eles no maloca 2 e passar eles a trabalhar o dia em dia, eu acho que não conseguiram atingir ali a essência exatamente, mas talvez tenham mais tempo pra evoluir isso no futuro. Essa série, ela tem uma única temporada, 10 episódios e ainda está em andamento. E aonde ela está passando? Os 10 episódios de blockbuster estão passando no Netflix. Bom pessoal, então o vídeo foi por hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês acharam sobre blockbuster, se vocês já assistiram, comentem aí se curtiram ou não, se não assistiram ainda, vão lá assistir, depois voltem aqui e comentem. E muito gostei desse vídeo até o final, comentem já deixa aquele like também, se inscrevam no canal. E até a próxima, valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho